Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Eu não sei sobre você, Christopher Mas eu estou muito cansado de jogar jogos Três meninas, Lucas Três de meus meninos mortos por causa de você Isso termina, e isso termina agora Eu não acho que isso Vai ser quatro soldados mortos em um minuto Quando você vai cair, você vai morrer BAM 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 Opa, quase que eu fui ali E agora? Caralho, eu amo esse jogo, mano É muito bom Puta que me pariu Será que é aqui? Não, não é Olha que aqui tem um gordão Toma na cara, sua puta Onde que tá esses bagulhos, véi? Não, não é Ai, filha da puta Vem cá, neném Vem cá, neném Ah, nem fuderam Vem cá, neném Vamos lá Tchau Pega fogo aí, ô filha da puta Vai ardendo fogo do inferno, capeta Ai caralho, o bicho tá vomitando Deu PT, deu PT, fio, fodeu Ai meu Deus do céu, deu PT não, deu filho mesmo Deu cria essa porra Não, eu vou morrer, filha da puta Eu preciso me reviver Ah, tem granada aqui Vai filho, injeta um testosterona aí Vão ficar pica na galáxia Ai cara, ai Ai não Ah, o cara tá vomitando um monte de bagulho aqui Irmão, porra filho Sai fora Vai nego, pão morrer janei meu querido Foda-se Ô filho, pão morrer, eu não tenho mais nada aqui Meu Deus do céu O que que eu tenho pra bater nele agora? É uma faca Beleza jogo Ai 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 Goldoam Eu vou morrer, mano. Caralho, eu não sei o que é pior, se é esse gordo que é imortal ou se esses bichos tiram de uma lazarenta. Ai, caralho, que susto. Nem podendo, esse cara não morre, mano. Ai, caralho, que susto. Caralho, nem foderam. Eu sei, cara, eu sei que eu vou morrer, cara. Ele perdeu o braço. Ele perdeu o braço. Nem podendo que ele meteu a mão no bagulho e não morreu. Ah, Lucas, seu filho da puta. Vem cá que agora eu vou te passar lambir aqui, ó. Vamos achar esse Lucas aí e passar lambida nesse maluco, hein, Phil. Ó, pelo que eu vi, ela falou que a gente tem que voltar lá e... Ah, aqui é o começo, mano. Beleza. A gente tem que achar aquela chave, né, mano? Deixa eu dar uma averiguada aqui na situation. A gente tem que achar aquela chave pra colocar na parada... Lá na... Lá na parte principal que a gente estava. Já tô com a chave. Verdade. Muito obrigado, Michael. Ou Michel, sei lá como é que é. Eu ia ficar igual um idiota procurando a chave. Boa. Muito obrigado. Por isso que vocês são fodas. Vocês são atentos e eu sou burro. Uh! Vamos salvar, né, meu cumpadinho? Minha amiga. Tô chegando, hein, Lucas. Prepara, hein, moleque. Eu vou te pegar, vou te fuder todo. Eu peguei aqui. Tá, peguei essa... Vamos recarregar aqui. Nossa, peguei 22 balas. Ih, esse barulho não me agrada, hein. Peguei mais bagulho aqui. Peguei granada. Ok. Granada incendi. Nossa senhora. Quando começa a dar muito item assim, meus queridos, pode preparar, hein. Cristófer, está com nós, eu vejo. Muito impressionante, meu amigo. Muito impressionante. Vamos ver como impressionante você realmente é. Eu sou impressionante pra caralho, filho. Eu sou foda, moleque. Me respeita. Calma. Calma. Eita, porra. Calma. Calma, eu tenho que ficar ligeiro. Manda mais, manda mais Que porra é essa? Pera aí que eu tava no outro aí, meu irmão Não sei se vocês querem tudo brincar com o pai, mas pera aí, tem que respeitar a ordem Ih, acabou a bala, porra, fodeu Eita, porra Fodeu, já é, morri, 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 morri Desgraçado Tem que gastar menos bala, mas gastar muita bala Na verdade, eu poderia usar Poderia, quer ver, ó Aqui, eu posso usar essa arma aqui É que eu dei mole, mano Eu tinha granada também Tá, vou usar uma granada Cadê o bagulho incendiário que eu tinha também Tinha um bagulho incendiário, velho, cadê ele? Essa primeira vez que eu bati, eu já vou jogar granada Ai, puta que parra Que isso? Fodeu 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 Talvez você seja bem. Talvez você tenha sucesso. O que você acha, irmão? Eu não consigo matar esse... Eu acho que quase me enqueceu mesmo. Não aguento mais não, mano. Para, chega! Eu não tenho nada mais. Você não tem muita simpática por mim, asshole. Eu sei! Eu sei! Eu fiz... Eu fiz coisas terríveis. Horríveis coisas. Eu matei seus homens... Eu torturo eles... E eu gostei de todos os segundos, soldado, cara. Como eu vou gostar de assistir a você burn. Comencem a campanha de detonação. Você ouve isso? Parece que o tempo está indo para você. Tick tock, Christopher. Tick. Off. Você vai me matar, apenas me matar. Não. Por amor de Deus, escutem a f***. Eu gostaria de estar e assistir a você burn a death. Mas eu posso. Eu tenho outro lugar para ir. Tchau. Tchau. F***. 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 Fala! Chris, você está bem? Sim, estou bem. Nós conseguimos interceptar um e-mail que Lucas já enviou. Escute isso. Umbrella e Redfield foram cuidados. Deixar com eles custa-me um pouco tempo. Custa-lhes mais. Mas eu ainda posso trazer esse data para você. Mas nós estamos perdidos depois disso. Ele acha que eu estou morto? Essa é a nossa chance. Quem lhe enviou? Nós ainda estamos decryptando isso. Justiça Lucas. Deixe-me postado. Boa, 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 boa. Vambora, vambora. Tem uma torreta aqui. Salvou, tem uma torreta ali. Vai dar merda. Cara, para onde que eu estou indo, velho? O que que é isso? Eu estava no... Nossa, eu estava embaixo de uns bagulhos. Do nada eu estou numa... Sei lá o que que é isso. Laboratório? Doze minutos após a dose e calcificação das células. Meu amigo. W... WM002. Olha aquela menina lá, velho. Como é que era o nome dela mesmo? Esqueci. Esqueci como é que eu ia mandar essa menina. Esqueci como é que eu ia mandar essa menina. Pum. Ai, cacete. Porra. Deixa eu deixar carregado aqui que é sempre bom. Vamos dar uma averiguada aqui no bagulho. Caraca, fiado. É aquela menininha lá com a mulher que eu salvei no jogo. Puta que merda. Eu só não lembro o nome dela porque eu sou péssimo para decorar nome. Opa. Opa. Registro E001. Opa. 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 Tá. Seja. Tá contando. Para quem não sabe a história. Essa menininha aqui. Da direita. Ela foi pega para ser usada da umbrella. E aí fizeram experimentos com ela. E ela virou uma velha. Toda retardada. Que... Aí vocês tem que assistir os vídeos lá para entender direitinho. Aqui tá a boneca dela Que ela fica brincando Ah, é a boneca dela E a mulher, igual tá aqui na foto, mano E aqui a cadeira De quando ela ficar velha Top Beleza, vambora Você é da puta Sabia que você ia virar Se não quer treta, vamos pra treta Então, meu compadre Quer treta, vamos pra treta, meu tio Cansei desse tal de Lucas Deram para ele o meu cargo como chefe de pesquisa O que pensam que eu sou Porque eu, graduado em Stanford Com mestrado em microbiologia Tenho que obedecer esse lunático Ele só fica brincando com cobaias Faz elas brigarem entre si Conduz autópsias desnecessárias Ele é doente Não conheço potencial do muta Série E Podendo mostrar o comportamento dele Para a próxima reunião no QG Ok Falaram que o cara é retardado Isso aí a gente já sabia, né, meu querido Isso aí a gente já sabia, né, meu querido Não tem que entender o que é que é Lucas 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 Lucas! 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 Os remários! E agora? Tô na dúvida. Põe onde que eu vou? Que susto. E agora? Será kw? Eu acho que que era pra cá, mano. Porque eu não tava pegando essa porra? Não, fiz merda, mano Não é pra cá, não Não, 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 não Não, 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 não Não me atingem como o tipo de desculpa É meu negócio, você deixa eu me preocupar Você vai ter suas mãos full Não era pra matar ele, cara Eu não acredito Não acredito Não, não, não Não é pra cá Só que se acertar e acertar, Lucas Eu adorava isso, não você? Oh, meu Deus Então é isso que se sente Tem uma situação aqui Infecção está em massas críticas Diz-me algo que eu não sei Oh, eu tenho alguma coisa para você Você é um f***ing skrull Você vai precisar de continuar com cautela Extrema Oh, isso é diferente Como eu não fui desde que chegamos aqui Meu amigo ным Continuo Oh, isso é diferente Cuidado Aí vai! Que porra é essa, mano? Do nada o cara brotou em mim, viado Que porra é essa, mano? Echiu! 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 Caguei! Echiu! Echiu! A air contamination is going off the charts. Kill that thing before your air tank gets out. Thanks for the advice. Oxygen supply station ready for service. Echiu! I'm sorry. O que é bebê? Eu tô enxergando. Eu não sou burro. Morri. Puta que me pariu. Echiu! Echiu! Eu preciso encontrar! Puta! Agora já era. Agora eu morri. Morri. Ai, mano. Eu não vi que ela tava falando que eu tenho que encontrar, velho. Eu pensei que eu tinha que matar o cara. O burro pra caralho. O burro pra caralho. A estação de abastecimento de oxigênio na sala. Hum... Ok, mano. Ok, bitch. Pai. Agora eu entendi, mano. Pra caralho. Venha aqui. E despega lá. Não, não? Isso aqui deve ser um bagulho de nitrogênio. Tá, agora eu entendi, rapaziada. Agora eu entendi. Diga essa coisa antes do seu air tank sair. Obrigado pelo advogado. Se foda usar oxigênio fi, eu quero matar esse arrombado. Eu sou retardado, tá ligado? Ai caralho! Ai caralho! Ai 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 ai! Relaxa tio, já entendi como é que joga essa bagaça. Eu sou gamer tio, só mandar uma vez pro pai de uma manja. Isso ae fi, ai eu falei mano, bate no peito e fala o pai manja meu querido. É só uma vez de cada pra aprender fi, aprendi já era GG, morreu cachorra louca. Isso ae, morre mesmo. Morre mesmo tio, bate de frente comigo rapaz. É só ver games? Tá tirando? Vai, 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 vai! Vai fio, vai! Nossa, que delícia isso ae mano! Explode a cabeça desse bosta! Lixo! Morre mesmo ae, seu cotoco! É, o cara foi bater de frente comigo rapaz. O data transfer é quase completo. Como eu vou parar? Você precisa encontrar um jeito para descerar o server. Pode haver alguns relays de transformação que você pode... Ok, isso funcionou. Vai haver alguns computadoras de computadoras aqui, mas... From your river. Qual é a set rep? A faculdade está clara. Mesmo as novas flores foram neutralizadas. Eu estou fora daqui. Sensacional mano! Que vi... Nossa Senhora! Bom. Eu acho que nós fizemos algo bem aqui? Não para eles, infelizmente. Mas o molde é contínuo. Espero que eles são os últimos vítimos. Eu espero que eles são os últimos vítimos. Eu acho que eles são os últimos vítimos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Nós temos... Também... Que nós fizemos... O que é isso? É isso? Eu estou fazendo isso aí. O que é isso? Igual. O que é isso? Porque, assim... O nome da galera, eu cumprir... Ou é esse... Ou é isso? Ou é isso que eu tenho que ver. O nome da galera, eu... O nome da galera! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto